Então vou mandar aqui simplificado Raul pra vocês É baixo acima, é baixo acima, é baixo acima Às vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao seu lado Mas não quero ser perfeito Pode ser que eu seja lento Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler Baixo acima, baixo, 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 cima, cima Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir em culto ao azar Eu não sou besta pra tirar De trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, já revém O pegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, olha o trem Não precisa nem mesmo passagem, bagagem ou trem Baixo acima, baixo, 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 cima, baixo Quem vai chorar? E zweite testemunha, auxílio, baixa ein Quem vai ficar, muito fácil o iniciante, quem vai partir, pois o trem está chegando, está chegando na estação, é o trem das sete horas, é o último do sertão. Do sertão, é pena que você pense que eu sou seu escravo, tudo na mesma escala, de sol para redor, dizendo que sou seu marido e não posso partir, com umas pedras imóveis na praia, eu fico a seu lado, sem saber dos amores que há. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva, pulando para a terra, traz coisas do ar. Aprendi os segredos, segredos, segredos das... Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Eu nasci há dez mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo, apagando seus pecados. Eu vi, eu vi, lá no mar vermelho, vi marromé cair na terra de espelho. Eu vi, lá no mar vermelho, vi marromé cair na terra de espelho. Isso é a classe do Raul. Alice no País das Maravilhas. Eu vi, lá no mar vermelho, vi marromé cair na terra de espelho. Eu vi, lá no mar vermelho, vi marromé cair na terra de espelho. Eu trabalho todo dia, sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, vai ao banheiro... Pedro, as coisas não são bem assim. E essa sequência do Raul é em tom de Dó, em tom de Sol, Dó e Ré. Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Servir o exército Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Servir o exército Macha saudado, cabeça de papel Se não machar direito, vai piso no quartel Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Obrigado pessoal Então uma sequência aí de Sol, Dó e Ré Raul Seixas pra vocês Então tamo junto Valeu pessoal Tchau 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 Tchau